Há 10 anos nós idealizamos e fundamos o Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, que é o Lima, que funciona aqui no Departamento de Areia Agrícola da Universidade Federal do Ceará. E nesse período a gente vem captando e estudando os mecanismos que acontecem, os procedimentos que ocorrem, os acidentes que vêm ocorrendo com máquinas agrícolas no Brasil, as causas, os principais tipos de equipamentos, as regiões. E aí veio então a necessidade da gente condensar todas essas informações dentro de uma plataforma que fosse fácil para que o agricultor, o usuário ou a pessoa que lida no agronegócio com as máquinas pudesse acessar. Então nós tivemos o conhecimento dos robôs de inteligência artificial que hoje tem sido muito utilizado pelas empresas. Então nós estudamos e criamos através da plataforma de inteligência virtual o robô que interage através de dois mecanismos muito comuns hoje no nosso dia a dia, que é o WhatsApp ou a plataforma Telegram. E as pessoas então, através de um número, elas interagem com esse robô e lá está armazenado todo esse conteúdo que nós produzimos ao longo desses dez anos com relação à prevenção dos acidentes, ao quantitativo de acidentes, enfim. É a maior plataforma de informações de prevenção sobre acidentes de máquinas agrícolas no Brasil, quiçá no mundo. Nós tivemos, nesses dez anos, dois mil novecentos e oitenta e cinco acidentes que nós conseguimos catalogar. Nós temos já a certeza que esse número é bem mais elevado. Com a criação do robô, que nós o batizamos de Robô Lima, já tem mais ou menos um mês que ele está disponível para o acesso a qualquer pessoa, principalmente do meio e de forma gratuita, que essas informações são gratuitas, o feedback tem sido muito positivo. Inclusive, a gente tem recebido alguns retornos de outros conteúdos que a gente ainda não colocou na plataforma. Como ele trabalha com inteligência artificial, ele pode e estará todo o tempo sendo aprimorado e sendo atualizado. Então, esse retorno que a gente tem obtido, a gente vai fazendo os aprimoramentos e abordando outros conteúdos que, de repente, são demandas ou são necessidades de um nicho de agricultores ou uma determinada atividade. Obviamente, a tecnologia vai se aprimorando cada vez mais e acredito que, no futuro, a gente talvez converse com ele, como se estivesse falando em uma ligação telefônica, por exemplo, e com a possibilidade de ter o envio imediato de um e-book, de uma foto, de um vídeo, alguma coisa nesse sentido. Mas já é uma ferramenta que traz benefícios enormes para o agricultor, porque ele pode, muitas vezes, solucionar algumas dúvidas que o operador ou o agricultor possa ter naquele determinado momento e ele tem ali a informação na palma da mão dele. Legenda Adriana Zanotto